Bom dia minhas amigas, bom dia meus amigos, eu sou o Saulo Monteiro e está começando mais um episódio do nosso Café com o Espiritismo e eu quero saber como você está hoje, desejo sinceramente que muito bem, mas olha, se hoje não for possível ter um bom dia, calma, faz parte do ciclo, não fique mal por não estar bem. Chegamos aqui a um capítulo do livro em estudo, O Problema do Ser e do Destino, em que Leão Deni aborda as capacidades da alma, a personalidade integral, dando a elas a análise experimental que esse assunto merece. Nós, espíritas aqui no Brasil, criamos e temos mantido um tabu em torno da palavrinha animismo, quase sempre o medo e a insegurança tomam conta dos ambientes mediúnicos. O que é mediúnico e o que é anímico, então, fica uma questão sempre em aberto, mas antes dessa nós temos uma outra que se impõe primeiro. A consciência, o eu, é o centro do ser, diz Leão Deni, a própria base da personalidade. Ser uma pessoa é ter uma consciência, um eu que medita, se examina, recorda. Mas, será que se pode conhecer, analisar e descrever o eu, suas camadas misteriosas, suas forças latentes, seus germes fecundos, suas atividades silenciosas? Eu quero indicar a todos e todas o livro de Friedrich Myers, A Personalidade Humana. Ali ele pesquisou muito para elaborar uma proposta que responda do ponto de vista espírita a essas questões. Em resumo, ele chega lá à conclusão de que acima do nível da consciência normal, fora da personalidade comum, existem em nós planos de consciências, uma espécie de camadas ou zonas dispostas de tal modo, arrumadas em certas condições, que podem ser constatadas ali alternâncias entre os planos de consciência. Ou seja, o conjunto de nossas personalidades, através de cada reencarnação, vão formando aquilo que seria a personalidade integral, a individualidade do ser. Com isso, podemos voltar ao problema do animismo, para entender que ele não é um problema, mas o conjunto das capacidades da alma, que se manifestam junto com os fenômenos mediúnicos. Aliás, Gabriel Delany, em O Fenômeno Espírita, vai dizer que os fenômenos espíritas são a soma daqueles produzidos por desencarnados, com também os produzidos pela própria alma dos médiuns. Animismo não é indesejável, nem é charlatanismo, é natural. Hermínio Miranda, tempos depois, viria a concluir que é impossível um fenômeno puramente mediúnico. Eles estão sempre em conjunto, mediúnico e anímico. Por isso, Paliano Júnior recupera depois o termo medianímico, já proposto por Allan Kardec. A consciência é uma, diz Leandrini, porém se manifesta diversificadamente, de uma forma restrita, na vida normal, pelo fato de ser limitada pelo organismo, mais plena, mais ampla, nos estados de desprendimento, finalmente de maneira total, integral, por ocasião da morte, após a separação definitiva. É importante notar, aqui entre nós, que o transe será quase sempre, então, um transe medianímico, ora predominando elementos mediúnicos, ora os anímicos. O desprendimento da alma, ou como quis Kardec, a emancipação, é um estado em que treinamos nossa capacidade de existir sem o nosso corpo. As experiências feitas hoje por espíritas, mas também pela paranormalidade, são essenciais para o acúmulo de registros que possam validar as nossas teses filosóficas. Como temos afirmado aqui nos estudos, o espiritismo é progressivo, de modo que mergulhar nessas fontes e pesquisas é torná-lo mais completo. Se o assunto de hoje lhe interessou, quero deixar mais uma referência, a última. É o livro Transe e Mediunidade, da editora Lachatre. Vale muito a pena conhecer os métodos espíritas pelo desvendamento do mundo espiritual. Lembrando que há em nós uma espécie de reservatório de águas subterrâneas, de onde, em certas horas, jorra e sobe à superfície uma corrente rápida e efervescente. Procuremos conhecer mais e mais para fazermos sempre melhor. Um forte abraço e até o próximo Café com o Espiritismo.